A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Comissão Europeia publicou a edição de 2022 do Painel Europeu da Inovação, que revela que o desempenho da União Europeia em matéria de inovação aumentou cerca de 10% desde 2015. Em comparação com 2021, o desempenho em matéria de inovação em 2022 melhorou em 19 Estados-membros e diminuiu em 8. Portugal, juntamente com a Chequia, Estónia, Grécia, Espanha, Itália, Lituânia, Malta e Eslovénia, está no grupo dos inovadores moderados. Em comparação com a média da União Europeia, concorrentes mundiais como a Austrália, o Canadá, a República da Coreia e os Estados Unidos continuam a ter uma vantagem em termos de desempenho em relação à União Europeia. No entanto, a União reduziu a diferença em relação a estas nações e ultrapassou o Japão desde 2021. O relatório abrange os Estados-membros da União Europeia e vários outros países da Europa e de todo o mundo. Em comparação com anos anteriores, a edição deste ano incluía mais três países, Albânia, Chile e México. A Europa num minuto. Europe Direto dos Açores.